Música Como devem ser as instalações para abrigar as fêmeas prenhas? Tema de hoje da nossa capacitação tecnológica em suínocultura. Música Bom, nós vamos tratar de um tema bastante relevante na produção de suínos atual, que é o bem-estar animal e quais são as implicações desse ambiente que se formou em torno dessa sinicultura ligada ao bem-estar animal. Então nós vamos tratar sobre o bem-estar animal na produção de suínos com enfoque bastante objetivo, bastante prático e tudo que isso gera em termos de alterações e de mudanças no processo de produção que nós estamos enfrentando hoje. As maternidades é um capítulo à parte, não existe ainda uma exigência específica ou prazos determinados para que as maternidades das granjas também sofram alguma alteração em termos de concepção de instalação. Então prevalecem nas granjas certificadas, nas granjas que respeitam as normativas de bem-estar animal, nos países europeus ou mesmo nos americanos, prevalecem as maternidades tradicionais, né? Tradicionais dentro do que é o conceito específico daquele mercado, né? Mas existem sim, como nós vamos mostrar aqui, alguns estudos e algumas simulações e alguns lançamentos que estão sendo feitos nessas áreas de maternidades para também atender prerrogativas de bem-estar animal. Maternidades com diferentes conceitos, com diferentes dimensões, com ou sem presença de clipe, com aquecimentos diferentes, mas de forma geral, a imensa maioria das granjas que estão adaptadas às normativas de bem-estar animal na gestação seguem com as suas maternidades como eram e sem grandes mudanças. Bom, em relação à maternidade, no entanto, existem alguns estudos, existem alguns conceitos que estão sendo desenvolvidos. A cada ano que passa, empresas produtoras de equipamentos, centros de pesquisa focados nesse assunto, divulgam, lançam e demonstram em eventos, em feiras, novas oportunidades, novos tipos de equipamentos e alguns estão sendo testados em condições experimentais, alguns estão sendo avaliados em parte da produção em algumas granjas grandes. Não existe ainda um consenso, existem projetos pilotos, existem ideias, existem modelos sendo testados. Modelos como esse, que é um modelo bastante simples, onde a fêmea tem liberdade relativa de movimento dentro da instalação, mas uma presença de alguns limitadores que obrigam que ela só consiga deitar na baia numa determinada posição. E com isso, ela dificulta o esmagamento dos leitões, que é o grande desafio de uma fêmea solta. Então, são fêmeas que têm área de alimentação, têm uma área de clipe, têm separadores para a proteção dos leitões no clipe e têm limitadores que não permitam que ela deite nessa posição ou nessa posição, mas simplesmente numa determinada posição específica, onde limita, dificulta que ela consiga esmagar os seus leitões. Isso são modelos que estão sendo testados, outros modelos que estão sendo testados, alguns parecem uma volta ao passado em relação ao que se fazia com maternidade suína na década de 70, por exemplo. Alguns sistemas bastante modernos que estão sendo demonstrados e avaliados, principalmente nos países europeus, mas ainda sem uma corrida, sem uma busca rápida ou urgente em termos de adoção de um sistema, porque as normativas não estão sendo determinativas, não existe uma sugestão específica de data como existiu para a gestação. 1º de janeiro de 2013 foi a data limite para a presença legal ou não de sistemas de produção não adaptados ao bem-estar animal nos países europeus, regidos por essa normativa europeia, mas não é fato isso na maternidade, a gente precisa simplesmente estarmos atentos às oportunidades, aos desenvolvimentos, aos projetos de pesquisa, aos novos equipamentos, porque isso é algo que está sendo trabalhado e tem uma tendência de que venha a incidir também sobre a suinocultura, principalmente a partir do 5º a 7º dia de lactação da fêmea. As normativas que estão sendo desenhadas ou simuladas para uma eventual publicação falam em permitir que a fêmea fique alojada no sistema tradicional até o seu 5º a 6º a 7º dia e a partir daí que ela tenha liberdade de movimentação. Então isso é simplesmente uma área de tendência, de estudos que vai ser desenvolvida nos próximos anos. A gente não existe um motivo no nosso sistema de produção para que a gente se preocupe com isso de forma emergencial, assim como não existe para os sistemas que estão bem concebidos em termos de gestação que essa migração aconteça, isso é uma discussão mais focada em novos projetos, mas as maternidades, as boas maternidades que tem no Brasil, as maternidades que são bem desenhadas, bem concebidas, são altamente sustentáveis e não existe uma preocupação maior de viabilidade para elas. Bom, como nós comentamos anteriormente, bem-estar animal em suínos não se limita a discutir instalações, embora instalação e na fase de gestação mais em particular é a grande mudança, a grande alteração que existe na concepção de um projeto. Mas o bem-estar animal tem outras vertentes, tem outras frentes com algumas pressões em cima disso também e cabe a gente fazer alguns comentários sobre isso. O que mais exige ou exigirá a normativa ou as normativas de bem-estar animal? Então citando alguns exemplos que já são realidade em alguns mercados, apenas a título de informação, incorporação de brinquedos, de materiais de distração pelos animais, desmames com mínimos de 28 dias, existe uma interpretação diferente nessa normativa, ela já é fato em alguns mercados. Muitas vezes não é mínimo de 28 dias e sim mínimo de 21 com média de 28, mas que nenhum leitão individualmente tenha idade mínima de 21 dias. Mas existem alguns países escandinavos também que já buscam mínimos de 28 dias, existe uma pressão, obviamente, em relação ao aumento das idades de desmame por uma questão de bem-estar animal do leitão desmamado. Isso é fato em alguns mercados, não faz parte do nosso mercado de produção, simplesmente é um item que precisa ser considerado quando se fala em bem-estar animal. Porcas lactantes soltas a partir do dia 7, eventualmente dia 5, é um item altamente prevalente nas discussões atuais sobre bem-estar animal. Talvez isso é apontado por alguns especialistas do segmento como sendo a principal frente que vem a seguir em relação a mudanças conceituais de projetos de novas granjas focadas em bem-estar animal. Isso é importante considerar. Normativas associadas ao transporte, nisso já existem alguns trabalhos relevantes feitos no Brasil, com aves, com suínos, com bovinos, e alguns estudos e alguns grupos multidisciplinares envolvendo órgãos públicos trabalhando essas normativas no Brasil também. Isso é altamente relevante no conceito geral de bem-estar animal. E parâmetros relacionados à ambiência. Simplesmente relacionando ou exemplificando, como citado antes, que bem-estar animal não está restrito à gestação coletiva, embora essa seja a maior discussão dentro do cenário de bem-estar animal hoje. Então, normativas associadas a transporte, processos de castração cirúrgica ou de imunocastração, tem mercados específicos onde você não pode mais fazer uma castração cruenta de um suíno sem uma tranquilização, sem uma anestesia, eventualmente para esses animais. Então, existem diversos outros itens relacionados a transporte, a manejo, a intervenções cirúrgicas que já são regulados por algumas normativas de bem-estar animal. Mas quando se fala em instalação, que é a grande mudança, essa é uma pergunta muito importante. É muito mais caro construir de acordo com essas normativas. E, claro que existe uma variação imensa entre sistemas, entre formas de construção, tipos de materiais utilizados, ainda mais no nosso país, onde não existe um projeto semelhante em diferentes regiões. Existe uma heterogeneidade muito grande na forma de construir granjas de suínas no Brasil, comparado com a avicultura, por exemplo, onde existe um pacote tecnológico muito mais bem resolvido. Mas, de forma geral, o segmento de gestação, quando se considera um projeto de ciclo completo, desde a reposição de leitores centrais de inseminação até as terminações, a gestação representa algo próximo de 10% daquele investimento. E nós consideramos hoje, com variações, dependendo do equipamento e do modelo de gestação coletiva que se adota, tem gestações coletivas que são muito mais baratas até do que as gestações individuais, só que menos tecnificadas, mas se nós partimos para um sistema de gestação coletiva tecnificada, por exemplo, com estações eletrônicas de alimentação, existe um adicional de custo da ordem de 15% a 20% na gestação, que representa 10% do contexto geral de custo de construção de um projeto. Então, nós podemos perceber que a relevância do aumento de custo em função de uma normativa de bem-estar animal não é a mesma que se pensava há alguns anos atrás. Então, isso é algo importante e relevante para ser considerado. Com uma tendência de redução, à medida que os sistemas se tornam mais comuns, em que exista mais competitividade associada a esses sistemas e a esses projetos, uma tendência de redução ainda significativa. Porque aquilo que se gasta mais, por exemplo, com ripados, ou que se gasta mais com equipamentos e tecnologia, existe também algo que se gasta menos, com gaiolas, por exemplo, com ferragem, que é hoje, proporcionalmente, em termos de valor relativo, é mais caro do que era 10, 15, 20 anos atrás, com sistemas de drop de alimentação individual, transporte de ração. Existem itens que são retirados de um projeto e itens que são adicionados. E esse balanço não é uma variação tão expressiva quanto era há 10 ou 15 anos atrás. Então, é algo que merece ser considerado. Pegando exemplos específicos do Brasil, são poucas as experiências práticas no Brasil e muitas as experiências práticas fora do Brasil, esse é um sistema de produção na região centro-oeste, onde convivem um sistema totalmente direcionado a bem-estar animal e um sistema tradicional de produção de suínos, num sistema que no total gira em torno de 3.200 a 3.400 matrizes. É um sistema onde os dois modelos, o sistema de bem-estar animal e o sistema tradicional, coexistem com uma média de 32,52, isso aqui durante sete meses, uma avaliação acumulada de sete meses, recente. 32,52 desmamados fêmea-ano num sistema com foco e equipamentos para bem-estar animal contra 31,29 no sistema tradicional, mostrando que os dois sistemas estão convivendo e coexistindo em um alto nível de produtividade. as diferenças, a melhoria que existe relativa no sistema de produção de bem-estar animal aqui está mais associada ao desempenho da maternidade do que da gestação. O fato é que nesses dois sistemas que estão convivendo numa mesma unidade de biossegurança, numa mesma região, com o mesmo processo de alimentação, com a mesma linhagem genética, são sistemas que do ponto de vista da gestação, em termos de taxa de parto, e número de leitões nascidos, vivos, nascidos totais também, são sistemas que estão equivalentes em termos de desempenho zootécnico. Então, não se advoga necessariamente uma melhoria de desempenho zootécnico, mas também já existe segurança suficiente para que a gente possa partir do princípio que não existe uma piora do desempenho zootécnico para se aderir a um sistema como esse. Com uma tendência, embora ainda está em fase de estudo isso, uma tendência de ocorrência de pesos melhores ao nascimento, um pouco mais de uniformidade de peso ao nascimento, nos sistemas onde as fêmeas são alojadas coletivamente. Isso tem sido repetido em diversas observações, em diversos locais, e é motivo de estudo atualmente. Novos projetos em andamento, novas granjas sendo construídas nesse sistema, nós não diríamos que isso é uma tendência, é muito cedo para falar isso, simplesmente é um assunto que está saindo do campo do tabu ou do paradigma, ou de ser algo muito distante da nossa realidade, para algo que está sendo efetivamente implementado em Minas, em Goiás, no Mato Grosso, em Santa Catarina, e está sendo avaliado e considerado como fato por alguns produtores, alguns investidores em particular, com alguns resultados bem sucedidos até o momento. O que não significa dizer, em hipótese nenhuma, que isso representa uma ameaça à sustentabilidade imediata dos sistemas tradicionais de produção de suínos, que são perfeitamente e economicamente viáveis num mercado onde a pressão do nosso consumidor interno, em relação a isso, ela não é relevante, ou ela não é sequer existente em alguns sistemas de produção. Mas é um assunto que hoje já saiu do campo da especulação e da teoria, simplesmente. Algumas considerações finais, talvez a principal delas seja dizer com clareza que não existem conclusões a respeito disso, existem sim tendências, movimentos de mercado, pressões que estabelecem novos paradigmas na produção de suínos. Não há motivo algum para alarmes, não há risco imediato para quem está construindo hoje uma gestação em gaiolas, considerando o panorama da suinocultura brasileira e os movimentos mundiais de mercado que tem. Mas, independente dos conflitos e da dificuldade em distinguir emoção, que é o viés do consumidor, e razão, que é o que a ciência nos traz, independente dessa dificuldade em distinguir, e bem-estar animal é uma ciência extremamente atacada por esses dois, essas duas frentes, a emocional e a racional, independente disso, do que existe disso por trás dos conceitos de bem-estar, não há dúvida alguma de que o tema ganhará cada vez mais importância no cenário da produção animal. Isso é que é importante. Independente do viés da discussão ou das pressões e emoções que existem nisso, não há dúvida, e isso é irreversível, que esse tema se torna cada vez, ano a ano, mais relevante. Nós precisamos entender o que está acontecendo aqui e fora do Brasil também. O foco atual é a obtenção de ferramentas tecnológicas que permitam otimizar resultados e reduzir custos de produção, apesar dos sistemas de bem-estar animal e da tendência de crescimento deles. E bem-estar animal não se reduz simplesmente a alojamento coletivo. Existem diversas outras áreas do conhecimento, ou ligadas direto ou indiretamente à produção de suínos, que também apresentam um componente de bem-estar animal nelas, como nós citamos alguns exemplos aqui, mas, sem dúvida alguma, a maior parte da discussão atual, ainda mais num país onde isso não é um fato muito relevante ainda, como é o nosso país. A maior parte das discussões estão concentradas nas alterações práticas que aquilo representa em termos de construção, estrutura de produção de granja, porque o ativo ligado à produção de suínos é um ativo muito importante, que são as construções, e quando se fala em mudança geral e completa do conceito de construção e do conceito de instalação, isso, obviamente, gera um impacto muito grande na cadeia produtiva. Mais uma vez, não existe necessidade de alarme ou de discussões emocionais demais ou alarmistas demais em relação às granjas eficientes. O Brasil é um país de granjas muito eficientes, uma suinocultura tecnificada de altíssimo nível, comparada ou melhor do que muitos dos maiores países de produção de suínos no Brasil, e nós não temos uma suinocultura baseada ou fundamentada em produção de acordo com normativas de bem-estar animal. Isso não é uma ameaça de curto prazo, isso é simplesmente um assunto que tem ganhado uma relevância mundial grande e que já saiu do campo teórico e da especulação e que já começa a se tornar algo prático no Brasil, algo possível e algo que precisa, ao menos, ser considerado principalmente para novos projetos, para reformas e para ampliações de granjas. Esse é o contexto, é o cenário que se encaixa de forma importante na teoria e na prática do bem-estar animal. Bom, nós trouxemos aqui uma síntese de diversos assuntos mais práticos ligados ao bem-estar animal. O bem-estar animal hoje é uma ciência, objeto de estudos com as mais diferentes vertentes, muitas frentes nas diversas espécies animais. Na suinocultura, ela ganhou uma relevância muito grande nos últimos 15 a 20 anos e é um assunto que nós não podemos mais tirar da nossa pauta ou pensar sobre ele na hora de conceber o que vai ser o futuro da nossa suinocultura também. Nós estamos numa situação privilegiada em relação a alguns países, porque nós temos um mercado interno que não é um mercado interno com um viés emocional muito forte em relação a isso. Então, nós temos tempo para discutir, tempo para desenvolver um modelo, tempo para pensar a respeito e para fazer com que a nossa cadeia produtiva construa uma opinião e para que os novos projetos pensem a respeito das normativas de bem-estar animal na hora da sua concepção. Ao mesmo tempo em que as nossas granjas pré-existentes, a suinocultura de altíssima qualidade que o Brasil tem, não se sinta ameaçada de forma alguma ou pressionada por uma mudança precipitada para algum sistema focado em bem-estar animal. Então, diante dessa oportunidade, o assunto precisa ser discutido. Exatamente para que nós possamos ditar a velocidade de adoção, para que nós possamos ditar os sistemas a serem adotados e não normativas que sejam feitas de forma desconectada da realidade da produção nos imponham alguma medida com determinados prazos que sejam muito mais agressivos para a cadeia produtiva nossa. Então, dito isso, eu agradeço. Muito obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade.